Fala galera, Rosalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente em mais uma épica batalha no Jurassic World Evolution E bom, dessa vez como vocês já sabem, será Ceratossauro vs Wayangossauro Aqui está ele, ele é bem parecido com o Stegossauro como vocês podem ver aqui O ataque dele é de 51, a defesa é de 19 e temos aí a longevidade que é 68, mas não importa agora porque eles vão batalhar até o fim Aqui no Ceratossauro nós temos 86 de dano e 32 de defesa Infelizmente nós podemos ver aqui então no Wayangossauro que ele infelizmente é mais fraco que o Ceratossauro, muito mais fraco Mas ele tem ali um ataque bem poderoso, embora o Ceratossauro tenha 86 Mas vamos ver se ele vai se dar bem né, de repente, lembrando que a primeira luta é 1 contra 1 sem modificação A segunda luta é 1 contra 1 com modificação, melhorando dependendo de como foi a primeira luta E a terceira luta é aquele frenesi maluco lá, que a gente pode colocar vários contra vários Ou se não a gente deixa um dinossauro super forte, outro fraco, a gente vai ver, vai depender da segunda luta, beleza? Então vamos aqui agora começar, já vou liberar os dinossauros para vocês Liberando então o Ceratossauro, o nosso monstro aí saindo da jaula Tá saindo da jaula o monstro Será que ele vai derrotar? Lembrando que a primeira batalha deu trike O trike só derrotou uma vez porque o Cerato estava machucado ainda Então né, aí ó, primeira batalha Cerato já saiu aqui Vamos liberar então o nosso Wayangossauro aí Bora lá Olha, ele saindo de boa aqui Vai sair na manha, caraca Parece um tanque de guerra Será que ele vai conseguir? Lembrando que só porque o outro dinossauro tem mais dano não significa que ele vai vencer Ou mais defesa no caso É justamente porque ele pode dar um ataque duplo Um ataque inesperado Então o outro Ceratossauro ali no caso, o Ceratossauro ou outro dinossauro não ia esperar isso E aí a batalha pode ser finalizada de outra maneira Não pelo mais forte, sim pelo mais rápido Beleza Aqui o Wayangossauro tá se preparando O Cerato tomando água ali, ele não viu O outro já tá balançando o rabo ali, já tá intimidando Eles ainda não se enxergaram É só o Ceratossauro enxergar ele Que vai começar a batalha Ele tá 100% saudável aqui E o Ceratossauro tá 100% também Embora o conforto dele não esteja muito bonito Tá 92, tá descendo E o outro tá 94 É bom na verdade Porque daí vai fazer com que eles se encarem rapidamente Que no caso eles já estão fazendo agora Vamos lá, vamos ver Já gritou Já vai começar essa batalha épica Beleza O Wayangossauro se preparou E foi Primeira mordida do Ceratossauro Ok Já tirou 45 Rabada na cara 71 Ó Beleza Mas já tá com 45 galera Pode ser que seja finalizada agora Será? 71 45 E Será? Eles tão indo pro lado pro outro Aí, mordeu Ok 1 Já era, vai finalizar Vai dar um KO agora Nossa Senhora Pegou na garganta E quebrou o pescoço Finalizado Seratossauro Vencedor Com 71 de vida 71% É uma vida considerável O outro ele é Já era Ficou zero Eu ia dizer que tava 1 ali Mas ficou zero justamente porque agora ele tá finalizado Está muerto Não tem mais como retornar Infelizmente E o nosso Seratossauro tá se alimentando ali E de fato, o Seratossauro venceu esse Audi Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai aqui no centro Vamos ir na incubadora Vamos aqui no nosso dinossaurinho aqui Vamos em modificar genoma Vamos colocar além de outra skin Eu acho que dá pra colocar? Dá A gente vai colocar uma outra coisinha também Vamos aumentar E agora eu quero ver Porque tá 57 e 25 Não é muito Mas a gente já tem defesa Eu vou usar esse gene aqui mesmo A gente vai ter defesa galera E ataque Então ele vai tá muito forte Muito forte Eu vou liberar aqui então Pra incubar Beleza Agora vamos no Seratossauro E o Seratossauro eu vou nerfar ele Beleza? Pra ter uma luta justa Vamos colocar outra cor aqui nele Deixa eu ver aqui Vamos nerfar o filhote Vamos nerfar a criança Ou não dá pra nerfar Não dá pra nerfar Mas eu vou Como a gente tem que modificar Ah, se bem que eu já modifiquei a pele dele Então Dá pra considerar que a gente modificou ele Vou colocar aqui então Pra já incubar E beleza Estamos aqui agora Pra segunda batalha Está tudo certinho 100% aqui E também 100% aqui do outro lado E bom galera Eu já decidi como é que vai ser A última batalha Baseada na primeira Olhando aqui a primeira Eu já meio que Deduzi o que a gente pode fazer Eu vou colocar 2 Waiyunga Versus 1 Seratossauro no final Vamos ver se ele vai ganhar Daí Vou modificar um pouquinho eles E modificar também o Seratossauro Eu já deixei ele aqui Com 92 de ataque Esse aqui é o nosso anterior Que vai batalhar agora E esse aqui já está preparando Já deixei aqui Tudo certinho Pra não demorar muito Beleza Então vamos lá Já vou liberar aqui O nosso dinossauro modificado Já vai estar saindo aqui E já vou liberar lá do outro lado também O nosso Seratossauro Liberando aqui Ok Feito isso agora galera Eu vou já aproveitar o tempinho aqui Que eles estão saindo E vou já colocar E vou já colocar outro A Yunga pronto Pra já liberar os dois depois Ah e a gente está com uma skin nova também Olha que da hora Uma skin muito épica Pro nosso Seratossauro Beleza Eu já vou colocar aqui Pra incubar Beleza Já está incubando E eu já coloquei ali O nosso dinossauro Pra ele ser agressivo também E aqui já saiu com uma outra skin Diferente Meio azulada E vai começar o fight já Vamos ver mais de perto Olha ali Já estão se encarando 100% de saúde Agressivar Esse aqui está bolado Esse aqui é bolado galera Vocês viram né Ele tem mais defesa E também mais ataque Embora ainda não chegue Nos pés do Seratossauro Mas Agora ele já está muito mais agressivo Pode ser que o ataque duplo Funcione melhor agora Vamos lá Já vai começar então Vamos olhar assim mais de perto Começou com uma mordida Beleza Vai dar rabada Deu na cara 61 galera E outra 45 É Não adiantou muito a defesa Mas Em compensação O ataque funcionou Porque ele está com 61 de vida já Está gritando Se ele der o ataque duplo Pode ser que ele ganhe Será que ele vai ganhar? Ainda estão se encarando Um contra o outro Estão se olhando Estão analisando Só está esperando Mordeu Já era E acabou Vai dar um KO agora Nossa Acabou Quebrou o pescoço Acabou Serato venceu Beleza Com essa vitória Então a gente vai voltar aqui Vai dar um tranquilizante No nosso bichinho Para tirar ele daqui Enquanto isso Deixa eu ver como é que está aqui Está 85 Beleza E lá do outro lado Já está 100% os dois Para a gente liberar Será que um ceratossauro Dá conta de dois Aiunga Modificado Geneticamente Do mesmo nível Desse aqui Será? Vamos ver então Dinossauros retirados lá Os helicópteros já estão indo Vamos liberar aqui então Chegar mais perto aqui E vamos liberar Os nossos dinossauros Modificados Todos aqui Beleza Vou liberar um por um aqui E do outro lado Já vou liberando O ceratossauro 100% Modificado Ele está com 92 Então ele está muito mais forte Será que dois Dão conta de um? Será? Lembrando que todos Estão modificados agora Inclusive o ceratossauro Que ele está forte Está com 92 Mas os nossos Também estão fortes Então pode ser que role aí Um fight melhor Vamos lá Já está indo tomar água Aqui Um já viu Ih, já viu Já vai rolar O outro está saindo lá Vai rolar Está indo para cima Beleza Está se aproximando Então vai começar o fight Ele já se posicionou Eita, nossa A gente está chegando Bem na manha Tipo Não quer nada Está dizendo Ah, esse ceratinho aí Eu venço Basicamente isso Olha o outro ali Olha eu Intervindo Caraca Passou no meio Do bagulho 45 Tá, beleza Tomou rabada 64 Da outra vez Tinha ficado com 61 45 já está Beleza Estão se preparando Se posicionando Vai dar mais uma rabada Não, ele que deu a mordida Já era Finalizou Agora vai chegar o outro aqui Nossa Beleza Já era Já era Mas tem outro ali Preparado já E ele está bravo Porque o amigo dele Foi derrotado Já vai rolar o fight Os caras estão indo para cima Um do outro Já estão se carando O helicóptero ali atrás Tirando o dinossauro Falecido da arena E gritou Gritou 70 de vida E 100 de vida Se o Ayunga Dá duas rabadas No Serato Ele vence Começou bem 48 Já baixou a vida dele Ele está com 100% ainda Deu a mordida 29 Caraca Que caco Deu a mordida Que ele deu agora Ih, agora eu já não sei Ayunga Tu podia ter derrotado ele Mas Ainda não vai se render Ou vai Será que ele vai lutar Até o fim Ou vai perder por WO Rabada 26 E 29 É agora Quem atacar primeiro vence Quem atacar primeiro vence Ele desistiu Desistiu Pelo que parece Ele desistiu WO Mas pode ser que Pode ser que ele se vire ainda De repente Ih, o Ayunga É O Ayunga Se deu por vencido Bom galera Então a gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado E divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Até mais E tchau KO Tchau 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 Tchau